Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Galera seguinte, hoje eu vou trollar uma pessoa que vocês tanto perguntam aqui no meu canal Todo vídeo que eu posto tem comentários seus lá pedindo Cadê o Reinaldinho, cadê o Reinaldinho, cadê o Reinaldinho E hoje como vocês viram aí no título, eu vou trollar o Reinaldinho Exatamente galera, eu já fiz alguns vídeos aí explicando porque que eu não tô gravando mais com ele e tudo mais Só que vocês até hoje tão me perguntando porque, pedindo pra trazer ele aqui no canal Então hoje eu resolvi trollar ele Porque o Reinaldinho, ele tem dias de gravação toda semana E eu sei quais são os dias que ele tira pra gravar Então o que que eu pensei? Vou ligar pra ele num dia que eu sei que ele não está reservado pra gravação E que provavelmente ele tá mais de boa, entendeu? Hoje eu acho que é um dia mais de boa e tal Então eu vou ligar pra ele, vamos ver se ele vai me atender, né? Porque pode ser que ele esteja ocupado, mas eu acho que ele não tá não Eu vou ligar pra ele e eu vou ter que atuar, né? Eu vou ter que fingir que eu tô muito triste, eu vou ter que fingir que eu tô chorando Porque eu vou sumir do Brasil Eu vou fingir que eu desisti de tudo, cansei Não quero mais essa vida, não quero mais Não quero mais gravar vídeo pro YouTube aqui no Brasil Não quero mais nada Não quero mais ficar com a minha família Não quero ninguém, meu Quero simplesmente fugir do Brasil Sair daqui, sumir, entendeu? É mentira, tá gente? Só pra deixar claro, é brincadeira Eu vou continuar aqui de boa Mas eu vou trollar ele pra ver qual vai ser a reação dele O que ele vai falar Porque vocês sabem que eu já trollei ele algumas vezes aqui no canal E todas as vezes ele sempre veio com uma mensagem linda pra mim Tipo assim, ele sempre me apoiou muito nas coisas Vamos ver qual vai ser a reação dele agora, né? Eu quero ver tipo o que ele vai falar Mas enfim, se vocês quiserem mais vídeos assim no canal Já chega deixando aquele like Se vocês querem mais vídeos com ele aqui no canal Deixa bastante like aí pra eu saber que vocês gostam, né? Comenta aí embaixo algumas ideias também pra trollar Seja ele ou seja qualquer outra pessoa Minha namorada, minha mãe Escreve aí embaixo e comenta que eu vou ler tudo Demorou? Enfim, então calma Deixa eu pegar agora Entrar no personagem Incorporar o papel de uma pessoa triste Que vai embora do Brasil Tá, então vamos lá Eu tô nervoso, velho Eu não sei se vai dar certo Será que vai acreditar? Por ligação é muito mais fácil trollar uma pessoa Porque a pessoa não tá te vendo Então não tem perigo de você rir Não tem perigo de fazer nada Colocar pro viva voz, né? Preciso conseguir escutar também Ó, tá chamando Estranho Tá chamando estranho, né? Ah, agora ficou normal Alô? Qual é, mano? Bom demais? É o Brenner Qual é, Brenner? Você assumiu? E como é que você tá? Bom demais? Tô bom demais Graças a Deus Na verdade, assim Tô mais ou menos, né? Porque... Por quê, mano? O que pegou, velho? Ah, mano Eu tô... Eu tô um pouco triste, Fraga Pra ser bem sincero com você Porque... Sei lá Eu tô me abrindo com você mesmo Porque você foi a pessoa que mais me apoiou, sabe? Então, tipo assim Eu acho que você é uma pessoa que eu posso contar Com... Nesses momentos Como assim, mano? Aconteceu alguma coisa Que pegou, mano Que isso, mano Pode falar Pode contar comigo Obrigado, né? Tipo assim, velho Tipo assim É porque... Ah, velho Você sabe que tá rolando um monte de coisa aqui Na minha vida Na minha família E tudo mais E, mano Eu... Eu não tô aguentando, sabe? Eu tô ficando muito triste Muito abalado com as coisas Tô brigando muito com a minha namorada E... Eu tô pensando em... Sei lá, velho Não sei Eu tô pensando em fazer alguma loucura, velho Que isso, velho Não é fácil, não Porque, mano A vida Tem momentos ruins É momentos bons, mano É assim mesmo Fazer ruim, mano Você não pode fazer Não tem impulso, não Sei lá Você não pode querer terminar a sua namora Ou fazer alguma coisa assim Sem pensar, mano Você tem que ficar com calma Ah, mano Mas se eu... Eu tô tentando encarar isso tudo de frente Mas eu tô quase fugindo de tudo isso, sabe? Eu acho que vai ser mais fácil Como assim, mano? Sergindo? Mano Eu... Não sei Eu tô... Ah, eu vou falar, velho Eu vou falar Eu... Eu vou sair do Brasil, mano Quê? Não é sozinho em nada? Vou, mano Eu vou morar em Portugal Mas... 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 Só problema Não Tá querendo fazer o quê? É um intercâmbio Fica lá um tempo em vontade Não, mano Eu vou morar em Portugal Morar? Morar? Morar, mano Eu vou arrumar um emprego lá Não, mãe Seu pai? Seu irmão? Seu namorada? Não, velho Eu não quero saber de mais ninguém, sabe? Eu tô... Eu tô num momento que eu cheguei no meu limite Que isso, mano Não Mano, se você quiser Em Portugal vai Tira uma telha Se cansa Mas, mano Você tem que ser uma família, mano Sua namorada Que são pessoas que gostam de você Não Porque, assim Mano Não, não Você tá falando Você tá falando isso Não Você já falou pra sua mãe Você não tá aí Véio Eu não contei pra ninguém ainda Eu tô achando que eu vou Sei lá Eu vou sem falar mesmo, sabe? Você tem que contar pra ele, mano Eu não tenho que contar O grande, mano Mano, eu não aguento mais, velho Eu não tô aguentando Eu já reservei as passagens, já Eu vou mês que vem Você já reservou a passagem? Já, mano Eu peguei só de ida Não, mano Que isso Não, mano Não, não Você não tá falando isso Não, só de ida Ô, velho Eu não tô aguentando mais, sabe? Eu acho que Eu nem sei por que eu tô te falando isso Tipo Não, mas, mano Escuta Escuta De coração A vida Tem momentos ruins Momentos ruins, galera A vida tem Não é só A sua mãe de roda, mano O que você tem que fazer É tentar superar É tentar passar Esses momentos ruins Que, mano Em breve, com certeza É coisa A vida tem muita coisa Muita coisa boa te esperando Entendeu? Você não pode Você não pode No primeiro bate Abandonar Mano, não dá Não dá, velho Não dá Eu já tentei Entendeu? Já tem um tempo Que eu tô segurando tudo isso Eu nem Eu não contei pra ninguém, velho Você é a única pessoa Que eu tô contando isso Ninguém, velho Minha namorada A gente briga direto Eu tô brigado com ela agora E o que você acha Que ela vai falar Quando você conta pra ela? Ah, velho Eu não quero nem saber Sinceramente Ela já Ela já sabe que eu tô Bolado Sabe que eu tô um pouco triste Eu vou embora Vou pegar todo mundo De surpresa mesmo Que isso, mano Não, mano Você pode ser Não, velho Respira fundo, mano Respira fundo Mano, não Não tem como, velho Mano, calma Acalma Mano, isso aí é interessante Os cem-se de cabeça Aqui Você vai acabar fazendo coisa Assim, pensar Então, mano Você tem que ficar tranquilo Puxa, respirar Assim, acalmar Que as coisas Não dá certo, mano Você não pode agir Por um pulso assim Nem bota o pai Que serve exato a ninguém Não, mano Que isso Ah, velho Não sei Você não acha Que vai ser melhor Se eu fugir De todos os meus problemas Eu acho que não, mano Que isso Mano, fugir Não é uma solução Pra nada, mano Você acha Que você não vai ter problema, mano Não tá isso Sozinho Você não conhece ninguém Sem nada Pronto Vai ser mais difícil Do que você pensa Tudo fora aqui, mano É sua família, velho Que isso As pessoas que você ama Estão aqui, entendeu? Então, assim Eu super adoro você viajar Pra tirar uma série Pra descansar E tudo mais Agora Ir pra morar Você ainda dá pra mim Entendeu? Eu não me surprego, mano Pensa na sua mãe Pensa na sua mãe Como é que ela vai ficar No seu pai Na sua namorada Eles vão sentir sua falta Entendeu? Então, mano Eu acho que Acalma Se respira Entendeu? Mano Fica tranquilo Ver uns vídeos no YouTube Pra você acalmar Pra você ficar tranquilo Não é uma série Fica de boca E, mano Vai ficar bom Realmente, né? Conversa com ela Chama ela pra conversar Sem brigar Numa boa Conversa com ela Numa boa mesmo Tranquilo Que é o seu amor Tá difícil A gente tá brincando muito Vamos resolver sim É sabe Eu tenho certeza Que vai dar certo também Se você não pode É querer fazer Alguma noiteira, mano Que não faz a gente ir embora Sem avisar pra ninguém Entendeu? É verdade, né, véi? Ah, eu tava Um pouco triste, mano Mas, tipo assim Tem outra coisa também, véi Que eu tô querendo te contar O quê? É que é trollagem, mano Eu tô gravando um vídeo Pro meu canal Tô gravando cedo Não, qual é, velho, mano? Que mó triste aqui, mano Nossa, mano Ô, véi Eu ia trollar mais Só que eu tô ficando com dó, véi Você sempre faz Não, isso, mano Tô gravando, mano Me tristou Que eu fiz caramba, mano Eu tô gravando, hein? Bastante um vídeo Nossa, mano Qual é, velho, mano? Foi mal, mano Eu tive que trollar, véi Tava todo mundo pedindo, véi Eu não ganho tempo Você pega uma eletro Que isso Fala que você estragou um slime Sei lá Estragou um slime? Eu não sei nem fazer slime direito Mano Você não vai Não comprou passagem Nada Comprei nada Eu tenho vontade, né? De conhecer Mas... Não Passear Passear Não Que isso Não Não Tô nem doido de fazer isso, não, véi É igual você falou, mano Você falou tudo Problema A gente não tem que fugir A gente tem que encarar, né? Mas tá tudo bem, então Não tem problema, meu, não Não Graças a Deus, não Mano Foi mal, véi Foi mal Juro, juro Pode ficar tranquilo Vou ficar quietinho aqui no Brasil Não Eu tô emocionando que era o contrário Se eu não tiver aí Eu falo tudo Não Não Pode deixar que eu vou ficar aqui Quietinho Nem briguei com minha namorada Pra você ter uma ideia A gente tem briga direito O que você tava fazendo aí, véi Que eu te liguei do nada Pra falar Mano Eu tava Eu tava Postando um vídeo aqui Editando umas paradas E tal Nossa Nossa Nossa, véi E aí Vou te atrapalhar ainda Pra te deixar preocupado, mano Foi mal Sério, véi Que isso Que é bom Eu fiquei preocupado Mas depois Quando eu tô lá Acho que você vai ficar aliviado Naquela situação Tira aquele peso, né? Na moral Não, tô ligado Não, véi Dá um salve pra galera aí Salve, galera Não deixe o brilho pra Portugal Desculpa aí Qualquer coisa Não, não Não, não Não Véi Ele acreditou real, mano Eu juro que eu achei que ele não ia acreditar Mano Eu achei que ele não ia acreditar Mas o vídeo foi esse, galera Se você gostou Lembra de deixar aquele like Pra eu saber que vocês querem mais vídeos assim Aqui no canal Demorou Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho pra vocês Só porque vocês estavam pedindo muito Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Que tem vídeo direto aqui Eu vou fazer uns vídeos muito doidos aqui pra vocês Comenta algum vídeo Alguma ideia de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Demorou Então é nóis Um beijo Amo vocês